Aquele ano, eu tinha me candidatado a governador do estado do Rio de Janeiro. Não que eu fosse muito apegado a política desde cedo, mas desde que eu abandonei a farda, resolvi me dedicar a uma coisa mais importante do que eu. Resolvi me dedicar ao povo. Eu estava bem nas pesquisas e era considerado a cara nova na política. Em outras palavras, o otário para os filhas da puta e a salvação para outras pessoas. Mais uma coisa que eu nem imaginava estava prestes a acontecer e virar a porra toda de cabeça para baixo. Mudar o meu destino e o destino do Rio de Janeiro. Atenção. A filha do candidato a governador Benjamin Adonis foi sequestrada hoje de manhã. Testemunhas dizem que Elizabeth foi levada por bandidos armados que a abordaram enquanto a mesma estava em sua residência. E que um dos sequestradores vestiu uma camisa da escola de samba do Morro da Agulha. Mais detalhes no nosso telejornal. A notícia caiu como uma bomba na minha cabeça, parceiro. Um filme passou rápido como uma bala de 40. Fiquei tentando imaginar quem poderia fazer aquela sacanagem comigo. Qual seria a cara do sequestrador? Quem seria o traíra? Quem seria o safado que queria atingir minha família e de quebra ainda me ferrar nas eleições? O pior é que não vinha nenhum filho da puta na cabeça. Afinal, tem cobra que dá o bote, mas não balança o rabo. Mas o que vagabundo não sabia, parceiro, é que eu tinha sido soldado das forças de operações especiais. E que essa porra não ia ficar assim. Porque eu iria a todos os cantos dessa cidade para descobrir quem foi o responsável pela sequestra da Bete. E custasse que custasse, eu iria achá-la viva. Porque a partir de agora, a guerra ficou pessoal. E a perixa de E a cor E a cor E a cor O coração estava disparado, parceiro. Não sabia o que eu ia encontrar na favela. Na verdade, o que estava fazendo era uma puta de uma mulher assim. Estava agindo sem pensar, sem estratégia. Estava agindo pelo impulso, pelo coração. Mas só lembrava da Betty a cada minuto que passava. Porque na época que eu era soldado e a bala comia, eu pensava nela e me dava forças pra me manter vivo. Pra sair da merda e chegar em casa. Porque na guerra, parceiro, você tem que usar a cabeça. Senão tu vai acabar fazendo merda. Mas hoje, eu estava indo na cara e na coragem. Apesar de eu conhecer o mundo da culpa de outros tempos. Ia ser foda, parceiro. Fala aí, chefe. Tá tranquilo? Trabuco, chegou a hora. Não deixe de escapar. Beleza, chefe. Pode deixar que tá tudo pronto aqui pra esperar ele. Charles, conseguimos rastrear celulares e rádios transmissores de todos eles. Tá todo mundo com grampo e ativo na escuta. Ótimo. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Fala, rapaziada. O verme vai chegar pela entrada. Botou a cara pra meter bala, hein, porra. Vamos passar esse filho da puta. Aqui é sua cria, menor boladão. Já é. Vai sobrar nada. Aqui é um monte da agulha, porra. Tá passando na 8. Atividade aí, porra. Tá monitorado. Tá monitorado. Vai ficar sem cara. Botou na 12. Mete pra lá, caralho. Botou na 12. Botou na 12. Botou na 12. O que é isso? 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 O que é isso?